O jardim vertical, ou melhor, os jardins verticais, vieram para ficar bonitos e funcionais. Eles chamam a atenção, valorizam qualquer ambiente e pode ter certeza, tem um charme todo especial. Se você deseja ter um, você precisa estar atento, atenta para não cometer os erros que eu vou falar agora e garantir aí uma viabilidade do seu jardim vertical com todas essas dicas que eu vou dar aqui para vocês. Primeiramente, não investir em um estudo específico. Planejamento é fundamental para ter um jardim vertical duradouro. Um bom projeto feito no momento certo é essencial para garantir aí a maior economia financeira possível e você deve prever que não só o custo de implantação, mas também de manutenção. Porque é óbvio que o jardim precisa. Se houver essa possibilidade, evite o erro clássico de buscar o paisagista no início ou somente no final da obra. Tente começar o estudo enquanto o projeto de arquitetura ou interiores ainda está sendo desenvolvido. É nessa fase que os itens que eu vou falar agora serão previstos e alinhados com todos os profissionais envolvidos, inclusive na escolha da melhor parede a ser utilizada. Evitando assim dores de cabeça de ter que quebrar tudo e depois de pronto, ou desistir de vez do sonho. Não escolher o sistema construtivo ideal para o seu espaço. É realmente, é isso mesmo que eu estou dizendo. Hoje, tem uma série de técnicas construtivas disponíveis no mercado e será preciso escolher um dentre eles. São muitos fatores que influenciam. Peso final da estrutura com plantas molhadas, insolação, vento, dimensões, sistema de reter mais ou menos a água, que permite trocas de vegetação com mais facilidade, que vai proporcionar mais espaço para as raízes, melhor desenvolvimento e durabilidade das plantas, durabilidade da estrutura, custo de construção, manutenção e óbvio, entre outros também. Questione a pessoa que for fazer aí o seu jardim vertical, as vantagens e desvantagens de cada um antes de definir os viáveis. Só então você poderá analisar preços. A irrigação depende de um conjunto de fatores, mas saiba que há uma situação que pede rega todos os dias, mais de uma vez por dia. Já pensou no grau de dificuldade se não tiver nenhuma gota de água por perto? É melhor certificar de que é possível ter um ponto de irrigação ali. Caso não haja as opções de sistemas fechados, ainda assim você precisa repor a água de tempos em tempos. Em alguns casos também pode ser necessário um ponto de elétrica e instalação de bombas. Fique atento e consulte aí um paisagista, um profissional aí, para você não ter dor de cabeça. Outra coisa também importante, gente, não caia nessa cilada de que, ah, meu jardim é pequeno demais, eu consigo regar? Não, é óbvio que para jardins grandes a irrigação automática é necessária, mas acredite nos pequenos também, claro. Eu não estou falando daqueles realmente pequenos, mas simples, do tipo faça você mesmo com 10 a 20 vasos. Estou falando daqueles densos, que fecham a parede visualmente, ou seja, que demandam certo investimento financeiro, daqueles bem detalhados. Um jardim desse pode parecer pequeno, mas a quantidade de mudas é razoável e a área a ser molhada também. Por mais que a sua disposição para regala seja grande, lembre-se que você pode não estar sempre tão disponível aí quanto acredita e que falhas podem acontecer. Na perda de mudas, isso mesmo. Imagine que você não vai querer correr o risco de perder boa parte ou tudo em pouco tempo e ter que gastar mais ainda para refazer. Diante disso, acredite, o investimento em um sistema automatizado é um valor pequeno a se pagar para garantir a liberdade e a tranquilidade, além da durabilidade do seu jardim. A automação traz ainda outros dois benefícios. Ela distribui igualmente a quantidade de água que as suas plantas vão precisar, minimizando também o desperdício. E ela pode incluir um sistema injetor de adubo líquido, o que vai facilitar muito, mas muito mesmo, a sua manutenção. Por mais que algum sistema gere menor necessidade de manutenção, ela sempre vai existir. Toda planta precisa de adubação, poda e controle de pragas e também de doença. Uma vez que as plantas estão em espaços confinados, os nutrientes acabam aí mais rapidamente. Isso mesmo, acaba mais rapidamente aí no solo. Por isso, é sempre importante que você precise ser exposto, sempre. A deficiência de nutrientes pode colocar todo o seu jardim em risco, uma vez que as plantas poderão definir até a morte. Ou, no mínimo, ficarão mais sujeitas aos ataques dos fungos, pragas e doenças. As podas garantem um aspecto visual mais agradável, além de evitar que uma muda sufoque a outra. Também são necessários para retiradas de partes doentes de flores e folhas secas. Por último, entenda que fungos, pragas e doenças vão aparecer. As plantas debilitadas são alvos mais fáceis, mas as saudáveis também podem ser atacadas. Por isso, precisa fazer um controle constante, pra poder cuidar bem aí do seu jardim, tá? Outra coisa também que é importante lembrar, que você instalou um sistema de irrigação pensando que não haverá desperdício de água? Bom, não exatamente. Desperdício zero não existe. A água vai descer pela parede e pelas flores vão molhar o piso, não tem jeito. Por isso, não se esqueça de garantir a existência de um ralo por perto, ou um meio de conter aí e direcionar ou coletar essa sobra de água também. Existem plantas que pedem iluminação indireta, mas não acredite que será viável ter um jardim lindo, saudável, longe da luz natural, onde nem você sobreviverá se não pudesse mover. Sim, existe uma iluminação específica que vai substituir a luz do sol, mas nesse caso, se aplica aos casos comuns. Em um sistema desse, existe um estudo específico, desenvolvendo outros profissionais, além de um investimento maior. Sempre ponha em prática as dicas que eu estou dando aqui, que pode ter certeza que o seu jardim vai ficar lindo. Outra coisa importante para finalizar é, siga essas dicas, mas não se esqueça que outros pontos deverão ser analisados, se serão particulares de cada um, de cada projeto de vocês. Se você for fazer um jardim maior, vertical, procure um profissional mesmo de confiança, faça análise, tire todas as suas dúvidas, se for o caso, proponha alternativas para que você possa sempre muito ter o seu verde por perto. E nada como no final, a gente admirar essa beleza, que é o jardim vertical. Lembrando sempre, que sempre para você fazer um jardim vertical, ter um jardim vertical, mesmo que seja só você que vai querer fazer, peça ajuda de alguém, de alguém que entenda um pouco mais, para não ter dor de cabeça, e no final, você poder curtir o seu jardim vertical. Comente aqui embaixo, se você tem um jardim vertical, obrigado pelo seu like, se inscreva aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!